É pessoal, como todos viram neste último domingo no Masterchef, o caçula desta edição não o agradou com seu preparo francês e se despediu deixando Aylan, sua melhor amiga na competição, muito triste e acabou até passando mal. E Paula Carosella, que anunciou a eliminação dele, fez um discurso lindo e se emocionou a todos com o que disse. Ela disse que queria ser a mãe desse menino muito talentoso. Elton é um grande competidor, apesar da pouca idade, mas tudo indica que se tiver uma repescagem, ele pode ser o grande campeão desta edição e pode voltar com tudo. E vocês, o que acham disso? Deixe nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo, pessoal! E aí